Aí eu tava lá na assistência e chegou um menininho. E aí, nerd, beleza? Cara, tu não sabe o que que aconteceu. É claro que eu não sei. Eu tenho duas bolas, mas nenhuma delas é de cristal. Então não tem como eu adivinhar o que que aconteceu. Ai, égua. Vai me comer vivo, é? Vestiu a calcinha do avesso hoje, vou... Pelo amor de Deus, trato melhor os clientes. Tá, foi mal. Eu tava com outros problemas, acabei descontando em você. Diga lá, o que que aconteceu? Ah, agora tu quer saber, né? Tá todo curiosozinho. Do rei da fofoca, né? Sabe o que que fizeram com o curioso? Comeram com o dele. Fala, mas deixa de ser chato. Tá, vamos lá. Meu sonho é ter um PC game. Meu sonho é toda criança, né? Um PC game. E aí, meu pai e minha mãe são sempre minha mão. Meu pai e minha mãe são separados, né? E aí, eles chegaram pra mim e disseram assim, ó. Seu aniversário tá chegando. O que que você vai querer? Se eu quero um PC game. Meu pai disse, ó. Nem eu tenho condição de comprar. Nem sua mãe tem condição de comprar o PC completo. Entendeu? E nós não se fala pra nós entrar num acordo. Então, faz o seguinte. Peça uma coisa pra eu. Peça uma coisa pra sua mãe. E aí, vocês juntam e montam seu computador. Foi ótima ideia. É uma ótima ideia. O problema é, sou burro demais. É, até já tô vendo tudo. Pois é, foi o que eu pensei. Vou pedir o gabinete à mãe, que ganha mais do que pai. Pai, só viro de bico, não sei vergonha. E vou pedir um monitor ao meu pai. Que é mais barato do que o gabinete e tal, e tal, e tal. Eu, no calor do momento, no calor da emoção, mandei um áudio pra minha mãe dizendo assim, Mãe, eu quero um monitor. Mandei um áudio pra meu pai. Pai, eu quero um monitor. Resultado, tô com dois monitores lá em casa. Realmente, Tess, eu não poderia prever. Aí, tô lá sem poder jogar com dois monitores. Não sei o que diabo eu vou fazer com dois monitores. Aí, eu queria que você botasse um monitor desse aqui pra vender aí na sua loja, né? Pra ver se eu consigo comprar esse gabinete, né? Aí, ó, o monitor, mãe, comprou por mil e oito cento. E o PC game que eu preciso é seis mil. Aí, eu quero que você bote esse monitor pra vender por seis mil, que é o que eu preciso. E aí, você vende aí do jeito que você puder, do jeito que quiser. E aí, se eu oferecer três mil, você vende. Se eu oferecer quatro mil, você vende. Do jeito que você quiser, você vende. Aí, você completa esses três mil e me dá. Poxa, agora lascou mesmo. Eu tenho que completar o dinheiro? Oxe, tá vissando, menino? Vai atrás do teu pai. É, é assim mesmo. É assim que você agradece tudo que eu faço por você. Mas tá bom, tá certo. O mundo, ele não dá voltas. O mundo capota. Tá entendendo? Igual o capote. Tô fraco, tô fraco. Desculpa, eu perdi um pouco o foco. Mas é isso, o mundo dá voltas. E você vai ver, uma hora você... O mundo é uma roda gigante. Tá entendendo? Uma hora eu tô por baixo. Outra hora você tá por cima. Quer dizer, outra hora eu tô por cima. E a outra hora eu tô por baixo. Outra hora eu tô por cima de novo. Outra hora eu não tenho nem dinheiro pra entrar na roda gigante. E fico só olhando as pessoas subindo e descendo. E chupando o dedo e chorando. Mas a vida é essa, né? Então, você um dia vai prestar de mim. E vai se arrepender de não ter completado uma micharia. Uma micharia, rapaz. Todo mundo sabe aqui quanto é que você ganha. Pra completar seis mil. Eu vou embora. E eu espero que você tenha um furunco na bunda e sua. Um encrave. Cabeludo safado. Agora eu vou levantar aqui porque meu joelho toda vida bate aqui. É perdido, peraí. Pronto, eu vou organizar aqui de novo. Bacuncei o caralho todo aqui. Cabeludo idiota. Tchau, tchau. Tchau, tchau.